Meditação, autocura, parte 6 Do alimento nascem todas as criaturas que vivem. Do alimento e depois da morte. Retornam ao alimento. O alimento comanda todas as coisas. Ele é o remédio para todos os males do corpo. No momento, levando em consideração que a maioria das pessoas quer ter saúde perfeita, mas não sabem como ativar a inteligência interior, farei algumas observações genéricas sobre a alimentação. Todos os pontos enumerados abaixo têm uma coisa em comum. Gradualmente, preparam o corpo e mente para se unirem num fluxo de inteligência. Primeiro, preste atenção aos alimentos. Segundo, pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, De modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. Terceiro, coma quando tiver fome e não coma se não estiver com fome. Quarto, abstenha-se de comer se estiver contrariado. Seu corpo estará melhor assim. Quinto, coma devagar, mastigando bem o alimento. Sexto, usufrua de companhias e elogie o cozinheiro. Sétimo, evite comer na companhia de pessoas que o perturbam e, na medida do possível, faça a refeição com amigos e membros da família. O homem sempre teve por postura agradecer quando se reverenciar. O alimento que ele recebe. Este sempre foi um sinal de que a espécie respeita os laços que unem a natureza e a natureza corresponde alimentando o bem. As incontáveis formas de seres que vivem e existem e se movem no oceano cósmico nasceram da força e da substância componentes dos alimentos. Todos os alimentos sem exceção nasceram do espírito. Analisando por este prisma podemos dizer que todo alimento é proveniente do amor isto é, do psiquismo divino exteriorizado. No sentido profundo do termo o alimento absoluto é Deus. Então vamos refletir o que significa prestar atenção aos alimentos. Vendo a obra em forma de alimento vê-se Deus A energia condensada é a mais simples manifestação do amor. Observando o amor manifestado em forma de alimento pode-se sentir e compreender a essência e a grandeza da sua bondade. Percebe-se que o micro contém o macro e tudo é cópia de tudo. O alimento que se apresenta como candidato a fazer parte integrante do nosso cenário espera ouvir nossa proposta de trabalho antes de ser triturado e engolido pura e simplesmente. essa força composta de inumeráveis substâncias da natureza deseja saber qual é a tarefa que temos para ela em nosso universo. Criaremos então terna e amorosamente segundo as nossas necessidades psicofísicas e espirituais a imagem representativa da real intenção. Antes de desejar a saúde integral reflitamos no porquê de estar almejando a harmonia em nosso universo. Imaginemos como será o nosso comportamento após a alimentação e a reorganização da saúde. Mas o que significa parar por um momento diante da comida e ficar em silêncio de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade? podemos nos alimentar sem precisar triturar e ingerir os alimentos fazendo-o pela mente pelos olhos e demais sentidos dispensando o sistema digestivo. A possibilidade da alimentação por meio da consciência é formidável. antes da injeção ingestão dos alimentos temos a oportunidade de acessar a essência da consciência dos membros a essência da consciência dos mesmos e absorvê-la diretamente sem matar a forma. mas como faremos isso? Vimos com Emmanuel que imaginar é criar deste modo podemos criar esses nutrientes em forma de alimentos auxiliados pela vasta rede de potenciais do progresso e sublimação existentes em nossa mente. A ação da consciência na alteração da matéria mental regida pelo amor como lei de atração é evidente. Criar esses alimentos promotores da saúde integral é combiná-los com os nutrientes psíquicos existentes nos alimentos que se encontram à mesa significa exercer o nosso papel de co-criadores conscientes ante esta fonte inesgotável interna e externa à nossa disposição. Ao imaginarmos que nós estamos nos alimentando de fato todo esse universo se coloca em plena ação. o nosso universo interno fornece todas as substâncias essenciais à construção do projeto almejado mediante as lúcidas ilações de Joana de Ângeles desenhando o objetivo interior conquistado de forma simultânea congregam-se à fonte externa à matéria mental e à essência dos alimentos na concretização da meta. Quando dizemos fonte externa trata-se de tudo que advém do meio externo isto é a força e a substância de todos os reinos incluindo a dos reinos naturais. E quando visualizamos a concretização de tudo que gostaríamos que se tornasse realidade em nosso universo os fins segundo as nossas necessidades reais abrangendo desde o físico ao ser espiritual fortalecimento resistência agilidade leveza delicadeza beleza gentileza paciência compaixão ética enfim os valores intelecto morais o cosmo interno e externo iniciam de imediato a sua construção imaginemos o ser ideal após criar a imagem mental visualizemos esta imagem sendo fotografada imediatamente telegrafada ao universo interno e externo simultaneamente assim buscamos sentir a interação conjunta entre todos os componentes desses universos e consequentemente a ação sendo executada imediatamente após a ordem expedida os nossos filhos são espíritos quanto a existência deste mecanismo de comunicação não verbalizadas o ação ação Legenda Adriana Zanotto